Um, dois, três Ai, eu pensei que era Descobrir não sou O que um ser quisera Ai, pensei que tu me amavas Assim como eu te amo Ai, quem dera Ai, tem que ser assim Eu mereço assim Sou por quem não é E nem será por mim Sou por quem não é E nem será por mim Um, dois, três Ai, deixa-me gritar Pois chorar não posso Lágrimas não tenho Ai, depois de tanto amar Não tenho pra quem dar Todo amor que eu tenho Ai, eu pensei que era Descobrir não sou O que um ser quisera Ai, pensei que tu me amavas Assim como eu te amo Ai, quem dera Ai, tem que ser assim Eu mereço assim Sou por quem não é E nem será por mim Sou por quem não é E nem será por mim Um, dois, três Um, dois, três Acabou Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três